Eu me lembro de uma velha história indígena que minha mãe costumava me contar antes de eu ir dormir. Eu sei que teve algum tipo de final feliz, mas... Só consigo lembrar de como ela fez ao me sentir. Esse homem... Você está com algo que é meu. Que? Que? Eu nunca o vi antes. Dominic Chapel, conhecido como Paris, trafica garotas por toda parte nos campos de petróleo. Deixa isso por minha conta. Você nunca mais vai encontrá-la. Você devia ter ido embora quando teve a chance. Onde ela está? O passado. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Abertura